6 horas e 32 minutos, eu já começo chamando a atenção dos motoristas, vamos lá para imagens ao vivo da Avenida General Rodrigo Otávio no Distrito Industrial de Manaus. Olha, ainda tranquilo lá o trânsito nesse horário, então motoristas está aí, então imagens ao vivo da Avenida General Rodrigo Otávio no Distrito Industrial de Manaus. 6 horas e 32 minutos, eu vou agora com as ocorrências policiais ao vivo na primeira participação de hoje da Bárbara Mitoso, bota ela na tela para mim, bom dia Bárbara. Bom dia Mariana, bom dia para você que está assistindo 6 horas notícias, olha eu inicio o meu resumo de polícia Mariana na zona leste da capital, onde um homem foi preso suspeito de cometer violência doméstica. A polícia informou que recebeu uma denúncia de que uma mulher teria sido agredida pelo companheiro na comunidade Monte Oceão, no bairro Jorge Teixeira. Então eles foram até o local, o homem ainda estava lá, ele não ofereceu resistência, foi preso e encaminhado para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. E também na zona leste da capital, 4 homens foram presos suspeitos de manterem refém um motorista de aplicativo. Esse motorista ele conseguiu avisar os amigos que ele estava sendo assaltado, então esses amigos chamaram a polícia, deram todas as características do veículo. Os policiais conseguiram abordar e prender esses 4 homens que foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora na zona sul da capital, Mariana, 2 homens foram presos, o Felipe Pantoja de 31 anos e o Giovanni Cordeiro de 18 anos. Eles foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Com eles foram apreendidas algumas troxinhas de cocaína, além de um revólver calibre .38, uma espingarda e também tinham munições e uma quantia em dinheiro. Todos os dois foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia e lá foi constatado que todos os dois já tinham passagem pela polícia. Inclusive, o Felipe utilizava uma tornozeleira eletrônica. E, Mariana, nós acompanhamos ontem o balanço da Operação Exemplo, que foi mostrada aqui pela Cheia Evna. Nessa operação, o objetivo era cumprir 44 mandados de prisão em nome de adolescentes que são suspeitos de cometerem atos infracionais. Nós acompanhamos o balanço em uma coletiva imprensa. É o que você confere agora. Ligada desta segunda-feira em diferentes zonas da cidade. Mostrando que não adianta entrar para o mundo do crime. É bom parar enquanto ainda é cedo, para quem realmente não tem o sabor de estar atrás das grades. 15 adolescentes foram apreendidos. Todos são suspeitos de cometerem atos infracionais. A maioria vai responder por crimes análogos ao tráfico de drogas e roubo. Entre os adolescentes apreendidos está o caso de um jovem que é suspeito de ter matado o próprio irmão a facadas no ano passado. Na ocasião, ele tinha 17 anos e o irmão tinha 18 anos. Os dois haviam discutido porque o irmão mais velho descobriu um caso homossexual do irmão mais novo. Um outro caso envolve estupro de vulnerável, onde um adolescente de 16 anos estuprou uma menina de apenas 13 anos de idade com quem namorava. Como nós somos uma delegacia especializada e que atendemos o menor em conflito com a lei, realmente são todos os crimes que permeiam todo esse universo em que o menor está envolvido. Alguns jovens não foram encontrados em suas residências. Por isso, os pais e responsáveis assinaram um termo de compromisso para apresentá-los ainda nesta semana na DEAI. A maioria dos menores, eles têm várias residências porque são de origem de famílias desagregadas. Então, tem a casa do pai, da mãe, da avó, dos tios e ainda tem algumas entidades que abrigam. Então, ficava muito difícil localizar. De janeiro a agosto deste ano, foram apreendidos 1.019 adolescentes, sendo 900 do sexo masculino. Olha só, Mariana, lamentável saber que tantos adolescentes estão envolvidos com o crime. Mas é como o secretário de Segurança falou, essa operação tem o nome de exemplo justamente no intuito de educação mesmo, de mostrar para outros adolescentes de que o crime não compensa. Volto com você, Mariana. Compensa mesmo, Bárbara. Obrigada pela sua participação. Educação que tem que ser mostrada não pela polícia, mas pelos pais dentro de casa. A gente tem uma notícia aqui. Ontem, um presidiário, Williams Magalhães, de 29 anos, foi morto durante uma briga entre presos do complexo penitenciário Anísio Jobim, o compage. Ele cumpria pena no regime fechado desde o ano de 2016 pelo crime de roubo. A administração do compage apurou que ele foi agredido por colegas de selas, tendo as costelas quebradas e também teve hemorragia interna. Essa foi a causa da morte. Mais uma vez, morte dentro dos presídios. Por isso, a doutora Gina Sarkis já está aqui comigo ao vivo, mais uma vez, no 6 Horas Notícias. A gente até que estava em paz nos presídios esses últimos dias, né, doutora? Agora, voltamos aí a relatar novas mortes no sistema penitenciário aqui de Manaus. Bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes. É uma pena ter que voltar aqui com essa notícia tão triste. Teve essa morte no compage ontem, mas também veicularam-se nas redes sociais uma morte em frente à Secretaria de Administração Penitenciária ontem à tarde. Ou à tarde ou amanhã, não sei. Nós noticiamos aqui, inclusive, hoje. Exato. Que era um preso do semiaberto. Sim. Então, ou seja, nós tivemos duas pessoas executadas ontem dentro do sistema em que pese o semiaberto estão todos soltos, né? Foi, na verdade, a gente noticiou aí, ele foi fazer a manutenção lá da tornozeleira eletrônica, né, quando foi aí assassinado. Ou seja, já estava na mira aí dos rivais, possivelmente. É, a manutenção da tornozeleira eletrônica tem sido uma pedra no calcanhar dos apenados e de quem está ainda preventivamente com uma tornozeleira. A gente tem notícias, e aí já se veicularam, né, algumas fotos, de que há muitas pessoas fazendo a manutenção da tornozeleira no local único. Isso cria muito tumulto todos os dias. E aí, isso, claro, né, quem queria matar aquele rapaz se utilizou daquele tumulto e executou. Então, assim, a secretaria tem que ou fazer algum mecanismo de pulverizar os pontos para fazer a manutenção, ou fazer um outro mecanismo. Eles estão indo a cada 30 dias aumentar o prazo, mas que não se tenha mais esse tipo de tumulto na porta da secretaria para não ocasionar esse tipo de problema. Que não seja feito num lugar único, né, na verdade. Exatamente, a ideia é essa. Que haja aí essa distribuição para que os presos não fiquem, de fato, aglomerados, até para que se evitem num local só. Os rivais normalmente já sabem que todo mundo vai estar ali naquele local e já trama esse tipo de assassinato, que foi o que ocorreu ontem. Exato, já tivemos notícia também que houve pessoas, né, de facções diversas que, ao se encontrarem para fazer a manutenção da tornozeleira, tiveram problema e tiveram que chamar a polícia. Não houve óbito, como houve ontem, mas temos notícia disso. E é importante salientar, Mariana, uma coisa. Esse preso que foi executado ontem, ele era do regime semiaberto. O Estado tem que entender que hoje, efetivamente, não se tem o regime semiaberto e o aberto. Eles estão todos em casa, né, e eles são presos condenados. E presos condenados devem ter o tratamento diferenciado. Já são presos que a culpa está formada, foram condenados, estão cumprindo pena. Diferente de alguém que está com uma tornozeleira, numa liberdade provisória com monitoramento eletrônico, ou seja, ainda presumivelmente inocente, esses eu tenho que ter um tratamento diferente. Agora, com presos condenados, realmente, tem que se reativar o semiaberto, tem que se reativar o aberto, porque a legislação exige isso. E nós já temos o semiaberto desativado há dois anos, sem nenhuma posição oficial do Estado para resolver esse tipo de problema. A gente faz, então, esse apelo aí à Secretaria de Administração Penitenciária, até porque a própria população corre riscos, né, como a gente mostrou. O assassino atirou para cima, né, assim que chegou ao local. Então, poderia ter ali pego uma bala perdida em alguém, né, que estivesse passando ali pelo local, em moradores ali próximos ali naquela área central de Manaus. Então, o risco não é apenas ceifar a vida de um detento, né, o risco é ceifar a vida também de uma pessoa, de um cidadão de bem, né, de uma pessoa que esteja passando, de repente, uma criança, um idoso, um morador ali daquela área central ali de Manaus. Então, de fato, essa questão do monitoramento, essa questão da tornozeleira eletrônica, da manutenção da tornozeleira, tem que ser revista, de fato, né, ser distribuído aí, serem distribuídos os locais para que não ocorra novamente esse tipo de coisa, né? Esse ano passado eu estive aqui e nós comentamos sobre isso, né, que eu torcia e rezava para que não acontecesse nenhum problema dentro do sistema e ontem tivemos a morte no compagio. E acabou acontecendo novamente, né, ainda há uma briga, uma rivalidade muito forte dentro dos presídios hoje. Exato, e assim, isso causa bastante temor, a gente precisa ter uma posição segura, oficial, né, da Secretaria, do Estado, para que o caos não se instale novamente, né, E isso desestabiliza o sistema como um todo, não é porque aconteceu não só, eles se comunicam, né, até pela própria televisão, né? Então, isso causa uma instabilidade no sistema como um todo. Hoje nós temos aproximadamente 10 mil presos no Estado do Amazonas como um todo. E quando um morre dentro da cadeia, né, pode iniciar uma rebelião, algum tipo de coisa. Ou seja, é preocupante a notícia, né, é uma vida ceifada, podem achar que é pouco, alguma coisa nesse sentido, mas não é. O Estado é responsável por essa vida objetivamente. Isso é o estopim aí para que haja algo bem maior, né? E nós estamos com o feriado prolongado, né, talvez seja algum prenúncio, não sei, a gente não quer que as coisas aconteçam. Mas as coisas vão se apresentando, ou seja, o problema grande que nós tivemos foi no Réveillon. Nós estamos tendo agora um feriado prolongado que começa na quinta-feira, né, então, assim, quero crer que não tenha mais nenhum problema, né, Rogamos para que as autoridades evidenciem, né, serviço de inteligência, serviço de inteligência tem que ser forte numa hora dessa, para ver o que está acontecendo, porque não é possível que a gente tenha, de novo, instabilidades no sistema em tão pouco tempo. Essa questão do semiaberto tem que ser realmente revista, né, porque a gente tem noticiado também aqui muitos detentos do regime semiaberto praticando roubos, praticando homicídios pela cidade, então, de fato, como acontece esse monitoramento, né? Porque eles estão envolvidos em novos crimes, assim, todos os dias. É, o monitoramento, ele se dá via de regra na comarca, ou seja, ele é proibido de sair da comarca, não se tem zonas da cidade que ele não pudesse ir, salvo os raríssimas exceções. Então, esse monitoramento é feito dessa forma, então, se ele se ausentar da comarca, aí acusa. Mas a gente tem problema de sinal, algumas vezes o sinal não funciona, e assim, é um problema que tem que ser resolvido. Ou seja, a legislação exige que se tenha uma colônia agrícola ou similar, que ele tem que ficar, ele dormir nesse local, e se ele tem trabalho formal, não necessariamente carteira assinada, ele sai durante o dia e trabalha, se ele não tem, ele fica nesse local durante o dia. E isso nós já não temos desde 2017. E o aberto, que é uma casa de albergado, ele obrigatoriamente trabalharia durante o dia e voltaria para dormir. Ou seja, são presos do sistema. Nós não temos fisicamente esses locais, mas eles são condenados, qualquer coisa que aconteça é responsabilidade do Estado. Esse rapaz foi morto na rua, na frente da secretaria, por uma manutenção de tornozeleira, mas a responsabilidade é do Estado, é complicado, ele é condenado. Então o Estado tem que ir em vários esforços para reativar isso, para que não se tenha mais esse tipo de problema. Tem que se ter um controle, eles são condenados. E esse controle, infelizmente, não está sendo efetuado da forma que a lei exige. Tem um controle do monitoramento? Tem. A ideia foi boa? Foi. Mas foi uma ideia que era paliativa, por conta da rebelião, e se tornou permanente. Era uma coisa para ser precária, um tempo pequeno, e nós já estamos há dois anos e meio nessa situação. É bastante tempo. É isso mesmo, doutor. Assim como a gente não entende a entrada de celulares, de drogas, de armas no presídio, já que há um monitoramento forte na porta das entradas, pelo menos deveria ser forte, né? Existe. Qualquer pessoa que adentra o sistema penitenciário passa por, no mínimo, três tipos de vistoria, um portal de detector, um body scan e uma raquete. Ou seja, qualquer tipo de produto vai, teoricamente, é detectado antes de você adentrar o sistema. E as visitas ainda passam por um outro tipo de controle, que é um banco, que detecta qualquer tipo de metal. Então, o controle é rigoroso. Realmente não se consegue entender como é que consegue entrar. Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, né? Obrigada por estar sempre aqui com a gente, falando de um assunto tão importante e tão complexo que é o sistema penitenciário do nosso estado. Eu que agradeço o convite. A OAB se coloca à disposição, né? O objetivo da OAB é ajudar e não só apontar as falhas, mas assim, o sistema como um todo tem que se ajudar. A sociedade tem que entender isso. É responsabilidade de todos. Então, o papel da OAB é esse. É oferecer alternativas, soluções e a gente está aqui para isso. Tá certo, doutora. Muito obrigada. E até uma próxima, né? Sim, sim. Até uma próxima. Tá certo. Então, são 6 horas e 46 minutos. Temos imagem de produção de trânsito na Bola da Suframa, ali onde ocorrem as obras de intervenção, as obras de recapeamento, de reestruturação. Aí a gente tem uma faixa a menos, como nós mostramos algumas semanas atrás aqui. Então, realmente ficou um pouquinho mais estreito ali essa área da Bola da Suframa. Na próxima, você vê imagens ao vivo do trânsito nesse local. 6 horas e 47 minutos. Não sai daí que a gente volta já já.